Lê lê lê, lê lê lê, lê 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 Não espera faz acontecer Lê lê lê, lê lê lê, lê 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 Não espera faz acontecer Me estão dizendo por aí que você está ficando Com alguém, mas esse alguém já disse por aí que só te usa Quando convém que de bar em bar nessas baladas você tenta me esquecer Não tem como evitar que os nossos dias vão chegar Não tem jeito, não consigo te esquecer Fica comigo, deixa chover Não espera, faz dar, toma da mão Deixa chover, deixa chover, seja você Não espera, faz acontecer Deixa chover, deixa chover, seja você Não espera, faz acontecer Estão dizendo por aí que você está ficando com alguém Com alguém, mas esse alguém já disse por aí que só te usa Quando convém que de bar em bar nessas baladas você tenta me esquecer Não tem como evitar que os nossos dias vão chegar Não tem jeito, não consigo te esquecer Fica comigo, deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa chover, seja você Não espera, faz acontecer Palma da mão Não espera, faz acontecer 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 Seja você Não espera, faz acontecer Não espera, faz acontecer Obrigado.